Pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje é sábado, dia 12 de novembro de 2022. Aqui são as duas torres de 81 andares. Esse aqui hoje é o One Tower. Ele está passando aí um pouco do Yacht House, que são aquelas duas torres. E aqui é a Barra Sul. É um lugar maravilhoso aqui, a Barra Sul, eu adoro, gosto muito da Barra Sul. Muito bacana a Barra Sul. Hoje está um dia fantástico. Eu estou apresentando para vocês aqui, compartilhando aí desse dia maravilhoso, dessa praia linda, desse marzão. Esse aqui, curvado, se chama o Epic Tower. Olha só, galera. A alga hoje verdinha, verdinha. A gente entra em contato com Deus aí, ouvindo a água do mar, né? A natureza, é... Deus puro, né, gente? Pessoal, até a próxima. Barra Sul, Balneário Camboriú. Um, tô... Que, por favor, é...